E olha só, o mercado da bola segue a mil aqui na nossa série, mano. Vamos ver se o Barcelona, o nosso time, vai contratar alguém, mas só pra vocês terem uma ideia, Thiago Almada foi contratado pelo Bayern de Munique, tá? Ele jogava no Atlanta United, lá na MLS, nos Estados Unidos. E olha só, mano, o Bayern de Munique pagou praticamente 100 milhões de euros nesse cara. Que isso, deve estar jogando muita bola. Bom, eu até dei uma olhadinha aqui na central do elenco do time pra ver se tem alguma novidade, mas por enquanto nenhum jogador novo, tá? Porque às vezes não vem notícia, só aparece o jogador aqui do nada. Mas por enquanto seguimos sem novidades, pelo menos até o momento. Agora teremos nossa estreia na Copa da Espanha, Copa do Rei. A gente vai pegar o Levante fora de casa. É aquela coisa, né? Lukaku de titular, vamos pro jogo e já deixa o seu like. Ó, vai chegando já o Barça. Toquei mal, a bola voltou pra mim. Calma, 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 segura. Calma, vamos lá. Vamos virar esse jogo. Boa bola, boa bola. Abriu aqui no Robertson. O que ele vai aprontar com a gente? Ó, o cruzamento tirou bem ali o zagueirão. Tem alguns jogadores reserva aí no Barça, né? Mas o Levante, por enquanto, vai marcando mal. E a gente vai conseguindo chegar aqui, mas viajei. Lá vem o Lucas, escapou bem no meio de dois. Já soltei aqui a bola no Ferran Torres. Bruno Guimarães tentou. Ah, mano, era por cima essa bola, time. Ele tá fazendo, mano, abrindo lá pela ponta, ele ia ficar sozinho. Escapou bem o jogador do Levante. Tira daí Araújo. Vou tentar ajudar aqui. O Cacão foi bem demais. A gente pode tentar uma arrancada aqui. Tem um camisa 4, a gente já deixa ele pra trás. Lá vai ele, pra cima. Vamos, vamos. Vamos bater cruzado, vamos bater cruzado. Bateu no cantinho. É dele. Pra começar bem demais esse vídeo fazendo 1x0, né? O Levante não é um time forte. Tá marcando leve, tá marcando fofo. E aí a gente consegue escapar. Ele bate bem, ó. Como ele tira do goleiro. 1x0 pro Barça. Ó o Bruno Guimarães. Boa bola pro Ferran Torres. Vem o De Jong. Lukaku! É mais um dele. Lukaku pra fazer a alegria. 2x0 pro Barcelona. E o Ferran Torres, hein? Que puxou a jogada lá na frente. Aí, ó. Tocou no De Jong. O De Jong serviu o Lukaku. E ele fuzilou pro gol. O Levante foi jogando muito mal. Já dá um tapinha na frente. Escapou. Vamos lá. Jogada característica. Aí, aí, aí. Se passa a bola ia ser perigo, hein? Ó o Levante. Tá se aventurando, né? Eles têm que fazer golzinho, rapaziada. Eles têm que meter gol porque é eliminatória, né? Então, sim. Eles estão perdendo e estão sendo eliminados a Copa do Rei. Que bola do Robertson. Vai chegar a marcação aqui. Calma, domina. Calma aí, saia, ó. Joga a bola direitinho. Ó o Langley. Lá no meio campo. Forçou aqui no Bruno Guimarães. A gente vai tentar o chute. A bomba! Rapaz, que paulada seca. O goleiro pegou. Olha isso. Que recuo estranho. Quase meteu um gol contra. Descanteio, hein? Olha o cruzamento no meio da área. Foi forte. Devolveu pra ele. Levandóvis que entrou. Ele é bom na cabeça. Levandóvis que o dela tirou na hora. Ele ia fuzilar, mano. Pro gol. Ia chutar. Saiu mal o goleiro. Boa bola. Procurando o Levandóvis. Que tirou o Baia agora. Os caras vão se salvando, tá? Já era pra estar mais que 2x0. Bruno Guimarães. Boa bola do Levandóvis. Que pra ele. Lá vai o camisa 11. Se manda. Camisa 10. Camisa 10. Perdi o gol, pô. Perdi o gol. Caramba, velho. Camisa 11 era no... Eita. Voltou pra gente. Escapou da gente. Vai, vai, vai. Pressiona. Tá louco. Perdi o gol, mano. Não vou falar o nome da camisa errada. Eu me perdi todo aqui. É isso. Vencemos. Jogamos muito melhor, né? Não passamos perigo nenhum. Perdemos gol feito, inclusive. Essa partida aqui foi muito tranquila. E é o que se espera quando a gente pega um time mais fraco, né? O Barça fez o papel dele. A gente teve nota 9.3. O Lukaku 9.5. Provavelmente o Lukaku foi o melhor da partida. Isso mesmo. Bom, e seguimos aqui, mano. Caminhando pra desbloquear esse último espaço aqui das personalidades, né? Do play style. Falta pouquinho. Pouquinha coisa. Eu vi gente que pediu pra eu botar novamente play style de bola parada, né? Cobrança de falta. Eu vou botar, mas vou esperar primeiro desbloquear esse espaço aqui. O resto aqui eu acho que é mais útil pra gente. Mesmo porque bola parada, cara, não é sempre que a gente tem uma cobrança de falta na cara do gol. Não é todo jogo que aparece a oportunidade. E essas características aqui a gente usa muito mais durante a partida. Domínio, passe guiado, pé de vento, veloz, chute colocado, incansável. E olha, temos nossa primeira final com o Barcelona. A gente vai jogar a... Ah, não, não é final não. Tô maluco. Não é final não. É Supercopa, né? É a semifinal. É a semifinal. Então, Supercopa aqui, semifinal contra o Atlético de Madrid. O Real Madrid pegou aí o lado mais fácil da tabela. Vai pegar o Real Sociedad. O Real Madrid se deu muito bem. E pior que o jogo foi seguido da nossa última partida. Então a gente vai tá cansado. Vamos mandar aquele treino boladão. Pra gente ganhar aqueles pontinhos espertos ali de experiência. Deixa eu ver como é que vai tá o time aqui. É, tá bem cansado, hein, manos. Espero que não faça tanta diferença no campo. Mas o time vai cansado pra essa partida contra o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid chegando. Os caras vieram pra cima, ó. A gente pode tentar. Ai, De Jong. Se acerta o passo sai na cara do gol, mano. O Atlético de Madrid veio tudo pra cima. Tá com uma pressão alta. Se liga. O lateral tá me marcando lá em... Ó lá, tô lá atrás. O lateral tá lá em cima deles. O Cacão mandou muito agora no domínio. Boa, De Jong. Que bola. A gente briga aqui com a cunha. Escapa dele. Faz o cruzamento. Tirou o Varane. A gente foi mais esperto que o jogador agora aqui. Que isso, mano. Deu certo? Não deu certo, né? Essa jogada toda deu errado. Ó o Verratti. Tocou bem. O Atlético de Madrid vem firme pra cima do Barcelona. Ó o Darwin Nunes. O time deles é muito bom, manos. Tem vários jogadores interessantes. Vai, vai. Não deixa o Nunes respirar. Tem que chegar junto. Eles estão tocando a bola de um lado pro outro. Molina. Vai, chalhar no grupo. Cara, se liga os jogadores dos caras, mano. Vários jogadores bons. Vários. Darwin Nunes. Tentou um toque mais difícil. Aí não deu. Não deu. Tá maluco. Tira daí. Isso. Cortei pelo meio. Vamos abrir esse jogo. Barça começa de novo. A gente dá uma giradinha. Tá. E forcei o passo. Deu certo ainda, mano. Ó o Lukaku. Não deu. Jogo tenso. Jogo difícil. É clássico. Clássico pegado. Claro que o maior clássico é o Atlético de Madrid e o Real Madrid, né? Clássico entre esses dois times na Real. Mas não deixa de ser um clássico no futebol espanhol. Ter Stegen. Pegou. Aí, aí, aí. A batida. Que defesaça. O Kondetira. Vai vir o marcador aqui. A gente consegue escapar dele no primeiro momento. Tem um corredor pra gente mandar pra frente. Vambora. Vamos tentar o chute. Bateu. Defesaça do Oblak, mano. Sortei a bomba. Que jogo. Primeiro tempo. Tá pegando fogo. A gente escapa aqui. Vamos levar pro meio. Calma, calma, calma. Aqui, ó. De Jong. Achou bem. De Jong tenta. Vai ficar no Lukaku. Ó o Lukaku. Devolveu no meio. A gente tenta achar o espaço. O Black é muito bom, mano. Tá maluco. Agora uma boa chance pro Barcelona. A bola vem boa. Levando o Obst. Aí, aí, aí. Mano, ia tentar. Aqui não deu. Ia tentar levar pro chute pra direita. A gente tem que levar pra esquerda mesmo. Conseguimos escapar bem. Boa jogada. Cruzamento. Araújo. Gol. Gol. Do Barcelona. Linda jogada. O cruzamento. Araújo subiu lá no terceiro andar, mano. Testou firme. Comando manual. Testou muito firme. Olha isso, mano. Como te leva. Faz o cruzamento. O cruzamento foi forte. O Araújo, mano. Ele avançou muito bem ali pra cabecear a bola. Ele vai lá e... Sem chance pro Oblak, que tava pegando muito, né? Lembrando que o Atlético de Madrid venceu a gente na La Liga, né? Então é um time bem cardido. Mas agora a gente vai ganhando deles aqui na Supercopa. Opa, esperamos. Vai ser expulso. Perdeu a cabeça o Ferrati. Fechou o tempo. Briga, briga. Vai ser expulso. Expulso o Ferrati. Perdeu a cabeça, mano. Olha lá. Nem acerta a bola. Vai por trás ali. Pega só as pernas, Lucas. É, Atlético de Madrid. Que situação, hein? Marcando aqui o Lorente. Pressão. O Lorente vai ficar sem saída. Recupera a bola. O Thomas agora fez isso, né? E final de jogo. O Barça elimina o Atlético de Madrid. Um jogo complicado. O Atlético de Madrid jogou bem também. Mas o Barça consegue uma boa jogada do Lucas. E um golaço do Araújo de cabeça. E a gente sai aí, ó. Com o prêmio de melhor da partida e nota 9.4. Olha como foi disputado. Três finalizações pra cada. 51% de poste de bola pro Atlético de Madrid. 49% pro Barcelona. Foi pegado. Rapaziada, pode deixar sua risada. O Real Madrid foi eliminado pro Real Sociedad. Ai, Real Madrid! Eliminado. Que beleza, hein? 5x3 pro Real Sociedad. E o Real Madrid deu adeus aqui à Supercopa da Espanha. E agora a gente tem essa chance de ser campeão. Não vai ser o El Clássico. Eu até gostaria de jogar contra o Real Madrid. Porque ser campeão em cima do Real Madrid seria muito mais legal. Mas a gente vai pra cima do Real Sociedad. E a gente vai com a mesma fome de ser campeão. Pode ser nosso primeiro título pelo Barcelona, tá? O problema é que, mano, esses jogos da Supercopa da Espanha acontecem no meio do calendário. Um jogo após o outro. Mesmo assim, o time conseguiu dar uma descansada. Então, vamos lá pra nossa primeira final usando a camisa do Barcelona. Eu sou o Gustavo Villani e estou acompanhado por Caio Ribeiro nos comentários. Hoje tem um jogão... A gente já fez a primeira fita, já vai pra cima. Já corta o segundo. Lá vai ele, pode bater, vai de perna direita! Gol! E tem ali uma zoeirinha! Pra começar com tudo, a grande final da Supercopa. Foi levando, foi driblando, bateu de direita. A bola vai firme no gol. O melhor início possível do Barcelona com o gol do homem, né? E olha aí, os caras deram mole. A gente já se manda. O Lukaku pode puxar. Toquei na frente pro Lukakão. Lukaku segura. Ele tenta devolver. A gente resolve. Calma, calma, Lukakão. Segura, tá em casa. Aí o Araújo entrega tudo. O Real Sedat tá nervoso, mano. Eles não tão conseguindo jogar nesse início aqui. Vai pra um lado. Aí, tocou errado. Vai, vai, vai. Aí, Araújo monstro. Vai vir a marcação aqui em cima da gente. Cuidado. A gente dá uma giradinha. Faz uma brincadeirinha. Abre lá no Robertson. Já vai girando o jogo Barcelona. Tocando bem. Vem o Robertson. Faz o cruzamento. A gente vai tentar de cabeça. Não deu. Já vem de novo o Barcelona. A gente tem a chance. Tentou escapar. Agora o Abrahima. Fechou bem. Mandou bem. Não deixou a bola sair, não. E ainda fez um bom passe pro Gaia. E vem uns... Não vem mais, não. Não vem mais, não. Araújo. Recuperaram a bola. O Real Cedá tenta fazer alguma coisa. Mas, por enquanto, eles não chegaram na nossa área. Só pra vocês terem uma ideia. E agora eles vão conseguir. Agora eles vão... Ainda não. Ou vai. Conseguiu? Não. Foi falta. Os caras não conseguiram entrar na nossa área ainda. Olha o Lukaku, monstro. De Jong passou. Segura. Boa bola. A gente faz a finta. Chute colocado. Remiro. Linda defesa. Dominou. Gira. Escapa aqui no meio de todo mundo. Abre bem lá no lateral. Jogadaça. Vem o Barça. O time gira bem a bola. Tenta aqui o drible. Tem o Gundogan aqui no meio. Boa bola. O que ele vai fazer? Volta pra cá. E o Barça segue tocando a bola. Araújo. Vai fazendo... Ah, não. De Jong acabou com os seus passes. Olha o Traoré. E mesmo com essa postura mais reativa, tá ganhando o jogo. Os caras botaram dois marcadores aqui. Lukaku. Devolveu. Escapamos aqui. Leva pro meio. Boa bola no Thomas. Bruno Guimarães. A gente vai enxergar. Bateu firme na... Travê. Merecia. Ia ser um lindo gol, mano. Caramba. Ia ser um voleiaço lindo. Finalzinho de jogo. Só 1x0, mas o suficiente pra ser campeão. E o Real Sociedad não conseguiu chutar gol, velho. A gente poderia ter feito mais. A verdade é que a gente fez 1x0 logo de início. E o time deu aquela... Sossegada já, né? Não meteu pressão muito forte. E ele tem a chance de empatar no final. Não é possível. Ter Stegen. Caramba, mano. Ainda não acabou, tá? Agora acabou. Acaba o jogo. Um milagre do Ter Stegen no último segundo de jogo. Mano, como é que pode? Se a gente perde esse jogo, no caso... Se eles empatassem, ia ser uma tragédia muito grande. Porque o Real Sociedad não conseguiu jogar. Essa é a verdade. O Barcelona fez um a zero e meio que ficou na dele. Também não forçou muito. E o Real Sociedad não jogou o jogo inteiro. Aí no último segundo eles quase empatam o jogo. Mas tá aí o nosso primeiro título. Com a camisa do Barcelona. Espero que o título não tá em boas mãos, amigo. É isso, Milani. Jogaram muita bola. E mereceram ficar com o troféu. Quero ouvir aquele sorrisão rasgado. Abacaxi! Diga o X! É a foto oficial da Copa. Essa aí vai virar retrato. Vai pra parede, Milani. Essa é pra não esquecer nunca mais. A gente foi o melhor jogador da final. E marcamos o gol também que deu o título ao Barcelona. Primeiro o título veio e se liga aqui nas notícias. Lucas Cordeiro segue arrebentando. Então a gente tá em destaque no time, na mídia. E mostrando porque a gente veio jogar no Barcelona. Mostrando o nosso valor. Ele tem sido um dos destaques do Barça. E faz a diferença sempre que entra em campo. Bom, e temos algumas mudanças aqui de meio da temporada. Começando pela chuteira. A gente vai usar essa chuteira da Nike agora. Prateada, que é muito bonita. Nike Vapor Elite. Temos mudança também no cabelo. Voltamos aí com estilo moicano. Vai também com outra cor. E pela primeira vez na nossa carreira vamos usar meia alta. Vamos ver se vai trazer sorte pra gente. Vai ser interessante aqui o negócio. Bom, na La Liga a gente tá perseguindo o Real Madrid ainda. Eles ganharam o jogo deles. Estão na frente com 47 pontos. A gente tem que ganhar esse clássico contra o Espanhol. Pra ficar ali próximo deles. Dessa vez o Lewandowski vem de titular. E vamos com tudo para o clássico. Olha o Lewandowski. Ai, Lewandowski demorou um pouquinho, mano. Ele deu uma levantadinha na bola que foi desnecessária. Entregou a bola agora ao jogador do Espanhol. O cara veio aqui na marcação. Opa. Deu mole. Ah, por que a bola não foi no Lewandowski? Tava ali. Passei pro lado. Bora fazer essa pressão aqui. O cara conseguiu sair jogando. Os caras chegando. Os caras chegando. Boa. Agora o Lewandowski acertou o passe. Essa escapada sempre é muito boa. Nossa. Ele bota na frente. Ele vai fazer. Eee. Gol. Ele marca. É, pra estrear bem ali o seu cabelo novo chuteiro em meia. E olha como a gente bota na frente, mano. A gente chegou bem pertinho do goleiro. E ele finaliza muito bem. Tira ali por cima do goleiro. O goleiro veio se jogando na bola. Tentando, de alguma forma, parar a finalização do Lucas. Não teve jeito. 1 a 0 pro Barça. Vai vir a marcação aqui atrás da gente. A gente vai levando aqui. Ninguém chega a dar o bote. A gente vai conseguindo levar. Soltou no Ferran Torres. Barça todo na frente. O Lewandowski inventou, né? Inventou uma moda ali. Nada a ver. Interceptado. Dá o contra-ataque pros caras agora, ó. Vem o espanhol. Edu. Edu pedalou. Boa. Vai, Lewandowski. A gente puxa ali bem. Escapa dos dois. Tem aqui fechando o Bruno. Tocou bem. Ferran Torres. Ai, o De Jong não conseguiu o domínio. Olha a cobrança de falta. Até eles teguem. Tá aí, aí. Ai, que bola perigosa. Tirou bem. Tirou bem ali o Barça. Ih, rapaz. O cara entregou o ouro. Escapamos já do primeiro. Vamos tentar driblar pelo meio. Levou bem. Tocou no Condé. Ele solta no... Ferran Torres na trave. Contra-ataque fatal do Barça. Só não foi fatal mesmo porque não saiu o gol. É o Lewandowski que se complica. Deu certo ainda. A bola chega. A gente vai tentar o chute na trave de novo. Que paulado. Que isso. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Vamos lá. Tem lá do outro lado. Cruzamento. Ferran Torres fez chute. Que desarme, mano. Desarme brabo, tá? O cara ia fazer o gol. Ferran Torres não conseguiu finalizar. Nem foi escanteio, mas o cara desarmou ali. Incomodou o Ferran Torres na finalização. Ih, não, 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 não. Um chute, Tere. Esse tag tá batendo. Esse cara vem de jogadinha curta. Essa é chata. Essa tem que tomar cuidado. Boa. Ô, louco. Que isso. Entrou nervoso o Nico aí. Cara, que passe foi esse? Eu nem pedi a bola, mano. Que doideiro. O Condé simplesmente entregou a posse de bola pros caras no final do jogo. Pra quê, Condé? Pra sair gol pra eles? É isso, Condé? Olha isso. Lá vem os caras. Olha isso. Mano. Desnecessário, Condé. Descanteio. Vamos tentar tirar daqui. Sobrou pros caras ainda. Ai, não. Ai, não. Barcelona. Bota na conta do Condé isso aí, na moral. Pode botar. Pode botar na conta dele, cara. Se a gente ficasse com a posse de bola até o finalzinho, ia acabar o jogo. Já tava 89 ali. E aí acaba a partida, né? A gente não podia empatar, nem perder. Tinha que ter vencido. Real Madrid agora abre pontos preciosos nessa disputa ali pelo título. E bom, né? Olhando aqui, eles tiveram mais posse de bola e mais finalização. Não foi um jogo bom do Barcelona. A gente teve até a melhor nota e melhor da partida. Só que, cara, na La Liga, o time vem deslizando forte, né? Não é o primeiro jogo que a gente desliza na La Liga. E olha só, eles estão com 47. Agora a gente tem gente com 44. E olhando aqui o calendário, a gente vai ter vários jogos agora. Um atrás do outro, né? Aqueles jogos que começam a deixar aí o físico dos jogadores muito cansados. Porque é um atrás do outro. Porém, vamos continuar no próximo vídeo. Lembrando que esse vídeo a gente ganhou o primeiro título pelo Barcelona. Foi muito especial. Tamo junto e até mais.